E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui na Roma Motors em Maringá e eu vou gravar um vídeo pra vocês de uma Z4 2014 à venda. Fica de olho aí no canal que você vai ver esse vídeo dessa Z4 top. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Então tá aí com a pneu usada a zera, aparentemente eu olhando é um carro de muita presença, não tem praticamente detalhe, o que eu vi nele só foi um ovinho no teto aqui, um ovinho, uma chuva de pedra, alguma coisa, um ovinho aqui no teto, e um ovinho aqui na porta aqui também. E o pessoal falou que vai fazer um martelinho, eles acabaram de pegar ela, não foi feito nenhuma maquiagem nela, vai ser feito polimento, vamos fazer a estética do motor também, tá com a pneu usada a zera, vamos ver a marca do pneu aqui, acho que é a marca do pneu aqui. Tá, então ele tem estepe, não é aquele pneu ranflete que o pessoal sabe que não murcha, né, então ele tem estepe, a gente vai mostrar ali, ô João, você pode abrir o canal do carro novo pra gente mostrar? Pessoal, vem ver a frente desse carro que legal, olha, todos os acessórios originais, bem imitados, lembrando que como a Tiggo, lá, o 5X, eles tem a perícia desse carro, esse carro consta na perícia só um retoque nessa porta aqui, ó, tá? Mas deve ser um retoque só de risco, porque ele tem esse ovinho aqui que vocês veem que não tem material nenhum, é ovinho pra fora, então não deve ter, a gente olhou a estrutura do carro aqui, ó, é totalmente decente, a porta não foi tirada, nada, então deve ter sido retocado algum risco, alguma coisa, né? E aí o motorzão 4 cilindros turbo, King Power Turbo da BMW, motor famoso em vários carros da BMW, capô todo original, com selos, carro todo selado, todo bonitinho, eu já conferi isso pessoalmente, e tem a perícia, tá pessoal? Então eu não vou ficar mostrando aqui, ó, mostra aqui isso, não vou ficar mostrando detalhes, ah, selado, é BMW, não foi tirado parafuso, porque não é necessidade, porque tem a perícia do carro aí, tanto de chassi, de motor, como vocês viram no outro carro. Então, eu quero funcionar ele, ou eu, ou o João, posso funcionar aí, abaixar essa capota aí? Vou funcionar ele, aí pessoal, o interior, que legal. Tem todos os selos originais Da BMW, soleiro em perfeito estado Blanco, não tem raso, não tem nada Ele tá perfeito também A chave tá aqui Vou funcionar o chão Legal, ó Fit multimídia abriu aqui na hora que eu funcionei Controle de som do volante Piloto automático, ar-condicionado gelando Rádio funcionando Vamos comentar o rádio, ó Tá funcionando, ó, controle de som Bem legal, ó Legal, hein Vou baixar com a ponta aqui pra vocês verem Agora a carequinha vai ficar no sol Ó, massa, hein Imagina quando esse bagulho aqui Dando rolê, velho Só pra quem pode mesmo, eu não posso seguir não Abriu certinho? Abriu, pessoal, perfeito Carro bem legal Capota elétrica, eu vou mostrar lá fechando Na hora que a gente voltar A gente vai dar uma volta com ele agora aqui também Dar um rolêzinho na rua Vou mostrar pra vocês O escape, ele Tá com esse barulho aqui E tem o esportivo aqui também Que a gente aciona Tá ok ele Original Com o motor de bordo original Modo forte Tá mais forte Poxão, sabe Pra lá de uma maneira Vamos lá O cinto entra aí, Luizão Vamos dar um rolê aqui Com essa parada aqui Fora também tem o barulho do flutter também, né Tem Do turbão Espirrando lá Mas ela vai fazer lá fora Tem aqui dentro Coitado, né Galera, que carro legal, hein Muito legal Preto de bom elétrico Funcionando Gente, o carro não tem Um detalhezinho por dentro Só o arranhãozinho, ó Carro de 2014 Quase 10 anos 8 anos, né Tem um arranhãozinho de leve no banco Porque a pessoa, o cockpit dele é pequeno A pessoa entra esfolando a calça aí, né Olha o Luiz entrando aí, ó Gordo Ô, Jão Nós vai até Londrina ali Já não é volta, tá Pode ir, tá Fica à vontade Vamos subir a avenida e descer só É 4x4? Ah, essa não Essa aqui é a tração traseira, né Tração traseira Então se eu sair lixando ali, eu saio de lá É, cuidado aqui pelo Mori Sport Já desliga Não, não Vai desligar, né Pra não sair patinando mesmo Deixa eu ligar Deixa eu ligar você aqui pra sair Pera aí Vamos sair Fazer um zerinho aí no cantero Não, sai fora Ele perguntou se você dá o zerinho com esse cara Pode dar Autorizado Eu não quero não Você dá o zerinho? Não, não Tchau Tchau Não tem que dar o zerinho, não Aqui Boa, né Boa, né Muito boa Olha Tá, pega Turbo é foda mesmo, né Pô, o carro é legal, hein, gente Que carro gostoso, hein Se eu pudesse, eu tinha É bom que o chifre fica pra fora Coitado da minha mulher Pessoal, carro bem legal Bem gostoso Não bate nada Muito legal Conversívelzinho aqui, ó Lembrando que a Roma Motors é de Maringá Aqui no Paraná Eles têm vários carros prêmios E têm carros populares também A gente vê interesse Procura os meninos aí Vocês sabem que não é minha área Não mexo com carro novo Tô indicando porque eu vi que os caras têm Coisa boa Coisa de qualidade Beleza Vamos dar um rolê aqui Vamos ver como é que é essa nave Aqui Vamos dar esticão pra ver É, ó Estou em segunda marcha Vamos dar um pé Eita, pega Além do que eu posso parar De esticão Tem que andar de carro louco E freia também, ó Cara do céu Anda bem Você cola no banco Vamos desligar o controle de tração Vamos ver se ela patina um pouquinho Vamos desligar ali O modo esporte É, já começou as estradas Os pipocos lá no Desliguei o controle de tração Vamos ver como é que ela vai se portar agora Controle de tração desligado Não vou patinar não, Tajão Fica tranquilo Tô cuidando do seu carro Só tô experimentando mesmo Gente, muito legal O carro muito gostoso Motor muito forte Muito forte mesmo Gruga no banco Bem legal Muito legal Ó, deu som, né, velho Volta foda Não pode andar de conversa Senão já fica tudo queimado Você já tá vermelho aqui Já tô suando Já é uma careca vermelha Nossa, já nadinha Nossa Tem um modo de manual Vamos dar uma reduzida aqui Nossa Nossa E o caneco Vou pôr de volta lá dentro Olha que senão eu vou levar esse carro embora E aí, gostou do carro, Amarelo? Rapaz, sei que você tirou a barulheira aí Rapaz, eu tô ouvindo pipoco já faz 10 minutos já, cara Sem parar Tem um cara ali que quase caiu assim Tiroteio Tiroteio É assim, ninguém errou Limpador 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 Tô emocionado Falei, velho, vou pôr dar Se eu vou levar embora Rapaz, o pacote, Amarelo Leva os dois O teu e a tua esposa Meu sogro é, porque eu vou pedir pelo de presente Aí, pronto Se ele me der Deixa eu ajudar você aqui Pera lá Não, não, não faz Vai Aí, ó Tem garagem ali Experiência em manobrar carro, né, cara Isso aqui não tem jeito Que carro, hein Rapaz, quantos anos com isso, cara Que carro legal, hein Pera 10 Olha Aperta a chave, Amarelo Eu não sou fã de BMW, não Mas do 10, cara Verdade mesmo Eu gosto Eu sempre gostei mais das Mercedes Mas eu Depois de se enrolar com essa Z4 aqui Eu sou mais fã da BMW Contraremos as estatísticas Olha essa Essa aqui é a X3 X3 híbrida Olha, híbrida E o interior Tava olhando ela aqui, olha lá Interior conhaque Quantos mil quilômetros tem? Tá com 14 mil quilômetros o dado Qual que é o preço? 200 279 mil Que carro Melhor configuração que tem, tá? Azul, tônico, interior conhaque Teto, tubo Tô, tônico Quem quiser carro de qualidade Pode procurar os meninos aqui na Roma Motoc Vou entregar a chave pra você Quem tiver interesse na BMW No vídeo anterior a gente mostrou lá, né, João? 120 mil, é... 220 mil anunciado, é isso, né? Você fez 215 pra quem é seguidor do nosso canal aqui Então, pessoal Tá anunciado na plataforma deles A 220 Cliente que vai vir Vai, vai É 220 Cliente que vem do nosso Fala assim Eu vi o vídeo no canal do Mares E é 215 mil reais, tá? Quem tiver interesse Aceita a troca Aceita a troca Moto, carro Carro antigo também Manda pros caras que eles mandam pra nós Nós fazemos bem bolado Então, é isso aí, pessoal Então, Z4 2014 Com 69 mil quilômetros 69 mil quilômetros 69 mil quilômetros Tem manual? Tem manual Tem chave cópia Tem perícia aprovada Tem nota Tem nota fiscal Tem nota fiscal Perícia aprovada Tem o retoque na porta Como eu já disse aqui, ó Do lado direito A gente vê que a porta não tem nenhum detalhe Não tem diferença de cor nada Tem apenas o ovinho ali Igual tem no teto Aqueles meninos vão falar Que vão dar uma ajeitada aí Eles entregam pro pessoal aí Os dois marcando o efeito Motorzinho lavado Colidinha certinho Pneu usado a zero Roda Roda Tudo kit black Com a roda preta Os acessórios e tudo Uma dúvida que surgiu aqui Isso aqui é branco original Ou o cara pintou no preto também? Esse é preto mesmo, né? Esse aqui já é preto original, tá? Aqui não é branco, tá? O que foi pintado? Petrovisor Petrovisor Painel Ó, o Santo Antônio também As rodas Os emblemas Sim, os emblemas E o painel E o painel O painel aqui original ali É a espécie de um aço escovado, tá? É, todas essas BMWs São um pratinho aqui Vamos ver se essa aqui tem Tem de ver? Ah, essa aí acho que tem Ó, como é que é? Ó, fecha a porta aí, João Original é um aço assim Escovado É um prato assim Foi pintado tudo no preto Luiz, entra lá e filma o painel dela Pra nós aí O painel é o bote pessoal Pessoal Pessoal, o carro é zero Não bate um nada, nada, nada É tudo original, interior A gente olhou estruturalmente O carro aí é o mesmo Que eles estão vendendo aqui, tá? Então, quem tiver endereço Chama no Pix aí Chama no Pix Então, pessoal Mais uma vez BMW 20i Mecânica 2.0 Turbo Tá com o escape aí Que vocês viram Um pouco aberto, né? Tem o esportivo e o confort Funciona muito bem Vocês viram que tem os dois esportivos Com o motor de tração ligado Bem legal Deu uma chamadinha ali na curva Foi bem legal Motor top Funcionamento perfeito O carro é muito legal Não bate em nada É automático O capó tá funcionando Abrindo, fechando perfeito O carro tá 10 Que tá com o kit black Que o pessoal fez aí Roda, retrovisor Esses detalhes 2014 Com 69 mil quilômetros Pode ser sua Aqui na Roma Motors Em Maringá De 220 Pra quem vê esse vídeo aqui 215 mil Aceita troca Estuda uma possibilidade De financiamento Ou parcelamento Muito obrigado a todos Que ficaram até o fim do vídeo Deixo aqui Muito obrigado Pessoal da Roma Motors Obrigado, João Um abraço pro João Propetário aí também da loja O João vendedor vai entender muito bem Indico a Roma Motors Pra quem quiser comprar Aqui em Maringá O seu veículo Tanto popular Quanto carro Um pouco mais premium aí Eles tem todo esse tipo De material aqui Pra vocês Tá, pessoal? Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau Tchau